Eu tô aqui na Rua das Balsas, esquina com a Dom Pasquale, no conjunto Estrela do Sul, pra falar sobre os transtornos que esta residência aqui, olha, tem trazido aos moradores da região há décadas. O seu Jaime mora nos fundos, né, seu Jaime da residência, e pode falar pra gente o que que tem acontecido aqui. O problema maior, que não só como, se vocês verem, até a obstrução da calçada e tal, é bicho, é rato, escorpião, barata, é mosquito com força, muito mosca, muita mosca, e não tem como, não tem o que fazer, a gente já vem denunciando, faz tempo aos poderes públicos, mas ninguém dá um jeito, ninguém resolve isso aí. Mora alguém nessa casa? Mora, mora, aí mora, se eu não me engano, uns três ou quatro usuários de drogas. É, eu gostaria de saber quem que é o responsável, quem que vai tomar as providências a respeito disso aqui. Se, pra mim, na minha opinião, o responsável é o poder público, é a prefeitura, é o estado, não sei, alguém tem que tomar alguma atitude, fazer alguma coisa. Eles fazem campanha contra a dengue, por que que ele gasta tanto com campanha em vez de ir pra prática? Né? Você não vê, eu não vi ninguém aqui, assistente social passa o dia aqui, o pessoal da saúde passa o dia aqui, eles batem na porta de casa, eles batem, eles pedem pra entrar, pra ver, olhar, coisa e tal, mas isso aqui. Então, não há coisa que não contradiz bastante, né? Se gasta tanto com campanha, por que que não faz na prática o que eles gastam com campanha?